O principal objetivo desta intervenção no setor interior da gruta, onde estamos agora, era compreender a morfologia da cavidade em direção ao extremo oeste ou noroeste e, obviamente, a longo prazo, conseguir atingir os níveis mais fundos do depósito sedimentar, onde se encontram os materiais correspondentes ao estado isotópico marinho 3, portanto, político médio final, político superior inicial. Escavar este sítio é um processo interessante porque existe um grande número de artigos, de documentos, de monografias publicados sobre realidades cronológicas e culturais substancialmente distintas, com processos de formação extremamente diversos e o sítio só por aí tem um interesse, a meu ver, fenomenal e é interessante também compreender a quantidade de processos pós-deposicionais que terão afetado os depósitos original e, portanto, compreender a amplitude toda dos processos de formação que estão neste setor da cavidade. Existem, de facto, vários fenómenos que podem levar à migração ou à deslocação do material entre camadas, sejam eles o próprio processo pelo qual os depósitos terão sido formados, que incluem uma remobilização do material, provavelmente, da zona da entrada da gruta, seja por alterações pós-deposicionais a esses pacotes sedimentares que incluem, portanto, a atividade de pequenos animais que fazem tocas e, portanto, o que chamamos genericamente de bioturbação, seja mesmo pela circulação do material em zona junto às paredes, seja pela remobilização do material de zonas do corredor para que esta zona da sal.